Salve galera, seja muito bem-vindo a esse vídeo Me chamo Rodrigo e bordo dessa combinha quente pra viajar o Brasil e o Mercado do Sul Ontem encerramos o vídeo num lugar muito especial E o sol tá nascendo, vou mostrar pra vocês agora Que lugar é esse? Vamos aqui, ó Aqui, no Espírito Santo Olha o Buda, mano O que é isso? É impressionante esse lugar, galera Na moral, eu cheguei aqui ontem pra poder fazer uma foto Fiquei mais de uma hora Fotografando e fazendo esses vídeos que vocês viram aí Porque esse lugar é muito magnífico Muito Eu tô muito extasiado Assim Como termo que eu poderia usar Comenta aqui qual termo que eu poderia usar aqui Comenta aqui embaixo pra mim Pra poder Pra poder Cernir qual As sensações que a gente tem Num lugar como esse, sabe Num ambiente como esse Cara, muito Muito, muito Sei, vai lá Agora bora pegar a estrada Fazer um café da manhã Antes de sair daqui Porque eu tô cheio de fome Fala aí, bom dia Eu tô cheio de fome E agora fazer um café da manhã Tocar a estrada e decidir o que eu vou fazer Se eu toco direto pra Meu grande destino desse primeiro rolê Ou Se eu ainda vou aplicando A viagem aí no caminho Conhecendo outros lugares Mas antes disso Vamos fazer um café da manhã Cheio de fome Na moral Ô meu povo Tamo aqui, ó Tomando café Aí o pessoal tá passando aqui Pra conhecer a casinha E aí eu conheci aqui o Cabeludo Olha aí Cabeludo Cabeludo trabalha aí Pilotando caminhão Aí ele perguntou se tinha lanche lá em cima Se tinha um lugar pra comer lá em cima Falei que Só depois que a loja abriu Eu tava fazendo um cuscuzinho Aí, ó Pratinho de cuscuz Onde come um, come cinquenta Não é não Cabelo? Demais Não é não? Aí, vamos tomar Vamos comer agora aqui Ele tem um canalzinho no YouTube também, galera Vou deixar marcado aqui Qual é o nome? Cabeludo C20 Cabeludo C20 Aí vocês passam a seguir ele também Lá no canal dele Beleza? Bora? Bora tomar um cafezinho agora aqui Porque a gente segue a estrada hoje Simbora Uma coisa que eu aprendi hoje Aqui É que o melhor horário pra sair É depois das oito da manhã Pra pegar a rodovia Porque eu levantei bem cedo Pra poder pegar o nascido do sol Como vocês viram E, gente É... Muito caminhão Muito carro na estrada Muito, mas muito, mas muito Parecia a cidade Né? Eu falei assim Aí eu entendi agora A gente vai aprendendo no caminho, né? Como as coisas vão Vão funcionando Né? Tô aprendendo e tal Deixando o motorzinho da Kombi esquentar agora Pra gente poder continuar E é isso aí Faltam 219 quilômetros Pra sair do Espírito Santo E agora eu não sei o que eu vou fazer E não sei pra onde eu vou Com toda sinceridade Né? Bom, mas eu vou agora Eu acho que eu vou pegar uma praia Queria muito chegar nesse lugar De manhã Mas vamos ver como é que vai ser Até chegar lá Bora lá Bora dar um rolê Música 1 hora agora, acabei de abastecer, bora no mercado comprar as coisinhas, enquanto a fome dá uma descansada lá, vamos ver os coisinhas daqui, os coisinhas são bem atestosos, a gasolina tá 5,49, 6,49, tá brabo viu, ela falou que não pôs gasolina mais pra frente, tá mais barato, vamos, bora fazer umas comprinhas. Olha isso, cartela de ovos, bora, vem mamãe. A ideia é sempre comprar as paradas que eu mais preciso, que vai junto na minha comida, né? Então, cebola é uma delas, os ovos, pô, ovos é de leite, né? Eu gosto do meu cuscuzinho, como vocês viram hoje no café da manhã, e aí o cuscuzinho ele é bento, ele com ovinho frito, pô, é tudo de bom. Só que não dá pra carregar muita coisa, né? Porque sabe como é que é? Tem geladeira, aí estraga na pôminha. E aí o tomatinho também, é doido, vai ser mais diferenciado. Cara, o Tomatinho tá muito barato, tá? A última vez que eu vi que o Tomatinho tava 6 e Vral, não sei como é que tá o preço das coisas aí na terra de vocês, conta aqui pra mim pra poder saber. Seu muito sincero pra vocês, viu? Vigas justas, eu teria gastado no mínimo 70 pratos na comprinha básica que eu fiz. E que bom, né, que a gente chegou numa cidade tecnicamente grande aqui no interior do Espírito Santo, e o preço é bom. E aí então galera, ó, BH Supermercado, né? Fazendo já propaganda de graça pra galera aí, porque na verdade nem propaganda pra eles, né? Propaganda pra vocês mesmo, que tão aí no rolê ou querem ficar aí no rolê, né? Eu vou aqui em Linhares, então eu já tenho um ponto certo pra vocês. Viu? Quando eu fizer uma comprinha. Eu acho que tá muito pau a pau com o Mercadão, né? Com o Atacadão. E pra quem compra pouca coisa, cara... Pô, aí tu é o Atacadão pra entrar na fila gigante. Quem tá comprando pouca coisa não vale a pena, né? Então, bora voltar pra família e continuar a estrada. Tchau, tchau. E aí? E aí? Galera, para ver uma paradinha agora aqui na estrada, aqui no meio da estrada, no meio da rodovia, eu quero mostrar uma coisa para vocês muito especial, olha este sorriso, e olha aqui meu povo, estamos chegando na Bahia, babai, vou falar para vocês, que alegria poder chegar aqui, com a vizinha que capotou, que rolou barranco, que fez um monte de coisa, que aconteceu um monte de coisa, estamos aqui galera, chegamos na divisa da Bahia, aí para quem falava que não chegava em lugar nenhum, estamos indo além, estamos indo além, isso que me deixa muito feliz, muito feliz mesmo, e agora bora continuar, vamos continuar, isso aqui é só para mostrar para vocês, que a gente está rompendo mais um estado, bora continuar, muito quero ainda parar no lugar para poder tomar um banho, fazer o almoço, já quero parar para poder fazer o almoço, e descansar um pouquinho, então bora lá, vamos continuar a estrada, bora, vamos pegar a estrada, e continuar, porque tem muita coisa ainda para acontecer, ainda tem muita estrada para a nossa frente aí, simbora. Agora bora lá, bora lá, vamos entrar na Bahia agora galera, passa aqui bem devagarinho aqui, quilômetro zero, após essa curva, agora aqui ó, agora babai, se ligue só viu, entramos na Bahia, aqui se fala diferente viu, e estamos aí ó, meu filho que me espere, primeira missão será cumprida, porto seguro, estou chegando viu, agora bora, procurar um lugar para poder ficar. Você está maluco papai, já mudou até o cenário, olha para isso, olha aqui ó, se ligue só. Segundo estado desse rolê, é insano velho, muito insano, deixa eu virar aqui, muito insano esse meu rolê, porque quem sabe como é que eu estou, ah Deus, falando de saber como é que eu estou gente, é, eu estou muito infeliz, muito infeliz. E agora olha só gente, na moral, que bizu galera. Chegamos na Bahia hein, olha essa estrada, viram aí o barulho que eu pego no buraco, é, cara, é um absurdo essas paradas, na moral. As paradas que mais me deixam chateado, pagar pedágio, é saber que o dinheiro que a gente paga, como coxa, tudo sobre os carros, é justamente para que as estradas sejam movimentadas, sejam transformadas, lá lá lá, quando a gente começa a rodar, conhecer o Brasil, você vê que, aquilo que está só no papel, sabe, ninguém está na, ninguém está aí, porque, ah, está na gasolina 6,69 aqui nesse posto, quem está nem aí para o, para o povo, sabe, para as estradas, os caras só querem saber deles, 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 e isso é muito triste, na moral, bom, vamos lá, 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 mas, uma estradinha castigada, não vou mentir para vocês não. O primeiro BO aconteceu, tava vindo direto, o ladeirão, a bomba e pifou, pifou, apagou assim, do nada, aí eu queria pegar, joguei na gasolina, a vantagem de ter dois combustíveis, e aí ela pegou, então agora galera, vamos ver né, o que temos aqui, eu pensei que tinha estourado a correia, eu vou até comprar uma outra correia, porque eu não tenho outra correia aqui da Conde, aqui comigo, o gênio vem da Pingame, olha isso, ó, uma coisa da Solenoide soltou, o cabinho da Solenoide soltou, eu não sei como prender ele aqui de novo, E aí, vamos ver agora, né, se tá tudo aqui e se ela, se tá tudo aqui e se ela não vai morrer, e se ela vai pegar também, né, porque por enquanto não é gasolina, deixa eu virar logo aqui, que você não viu, ó, E aí, olha, bora, ah, era isso mesmo, eu tô acho que uns 40, uns 10 km do local que eu ia ficar, mas eu queria ficar num outro, não sei que vai estar à noite, falta mais de 40 km pra chegar lá no local que eu queria ficar, mas eu tô muito cansado já de dirigir, Bom, bora lá, graças a Deus que foi só o conector lá que soltou, então bora continuar o caminho. Bom galera, chegamos aqui no ponto de apoio, deixa eu dar uma mostradinha aqui para vocês, vamos agora descobrir se dá para poder ficar aqui mesmo ou não né, e esse detalhe também. Vamos ver se você também acesse a Godfight, tomar um suquinho, também tomar um suquinho ainda nesse meu rolo. Vou falar para vocês, exausto viu, muito exausto isso, na moral. Merecidamente galera, agora vou tomar um suquinho para poder dar uma descansada, fazer um almoço, uma almojanta e aí acordar e continuar a viagem. Nem vi quantos quilômetros a gente rodou, mas amanhã eu conto para vocês, então a gente se vê amanhã, valeu? Tamo junto.